Turma, eu postei aqui mais cedo aqui no meu Insta Que música vocês queriam que eu cantasse Que eu ia gravar e ia marcar quem pediu Essa aqui muita gente pediu, eu vou deixar aqui embaixo Quem foi que comentou, viu? É assim, ó Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casal E do cachorro do neném com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casal E do cachorro do neném com a cara dela Libera ela